Se não tem tantos caminhões, o que não falta nessa FENATRAN são implementos. E a gente tem a oportunidade de conhecer algumas novidades no mercado. Uma delas é essa porta aqui. Uma porta assim, que sobe e desce dessa forma, já é conhecida. Só que essa daqui é eletrônica. Ela funciona da base do controle remoto, de internet ou até do rastreador. E uma vez que ela está fechada, só pode ser aberta com o dispositivo correto. É mais segurança para a carga que está lá dentro. Outro produto é o baú com essa curvatura. Que, segundo a empresa, pode trazer uma economia de 5% a 7% no consumo de combustível. E essa daqui é uma carreta balada? Nada disso. Esse aqui é o semi-reboque furgão carga segura. Ele é blindado e foi feito especificamente para cargas de alto valor agregado. Realmente, essa foi a FENATRAN das implementadoras. Muita gente que nunca tinha conseguido vir na feira, esse ano pode. Mas acompanhe também os vídeos das grandes implementadoras que a gente vai postar logo mais. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Pública Legenda Adriana Zanotto